Bom dia, gente! Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem em casa, guardado pelo Senhor, na graça de Deus. Você, seus filhos, seu cônjuge, sua família. Estamos aí nessa batalha. Temos certeza da vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos trabalhando esses dias o pensamento, nas nossas doses de esperança, todos os dias. Nós estamos refletindo sobre o pensamento humano e a sua correlação com a palavra e com as nossas vidas. Porque, gente, é muita informação ruim, hein? É muita bobagem, é muita coisa que não tem nada a ver. Gente sem noção que fica falando um monte de besteira. Mas que você possa estar atento e ligadão na palavra de Deus. Hoje eu trago um texto da Carta aos Hebreus, autor desconhecido, versículo de número 12. Que fala exatamente da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Por que que a Bíblia, por que que nós estimulamos tanto você a ter uma vida com Deus em devocional? Para que você tenha contato com a palavra. Gente, nós precisamos da palavra. Quando eu abro este livro aqui, eu tenho certeza que aqui está a palavra do Senhor. E quando eu leio este livro, o Espírito Santo atua nesta leitura e esta palavra fala ao meu coração as minhas necessidades. É por isso que a nossa devocional é extremamente importante. E agora em Hebreus nós estamos vendo isso. Leia a palavra. Quando você lê a palavra, ela penetra. O Espírito faz com que ela penetre e vai dividindo e vai esclarecendo, vai discernindo o Espírito humano, a mente humana, os pensamentos humanos. O que eu quero dizer aqui é que a Bíblia é capaz de julgar os nossos pensamentos. O Espírito Santo mostra e diz assim, esse pensamento não é bom. Isso que você está pensando não vem de mim. Isso que você está pensando não vem do Senhor. Não é do Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela faz essa distinção. Ela faz esta classificação. Ela faz esta seleção. Por isso que nós temos que ter a nossa devocional. Cante louvores na sua casa. Clame a Deus em oração. Mas não esqueça de abrir. E quando você for ler, você diz ao Senhor. Pai, eu gostaria que o teu Espírito falasse ao meu coração. Que a tua palavra pudesse discernir os meus pensamentos. Entrasse dentro de mim. E fosse separando. E aquilo que não vem do Senhor, que o Senhor jogue fora. Que o Senhor me perdoe. Que o Senhor descarte. Mas que a tua palavra me alimente, me conforte, me traga paz. Eu tenho ouvido notícias, gente. De pessoas que estão recebendo as doses de esperança. Em hospitais, até em presídios. Em pessoas em confinamento. E estão sendo abençoadas. Sabe por quê? Não é por causa do poder do pastor. Ou da eloquência de quem quer que seja. É porque a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela entra. Ela faz o discernimento. Ela abençoa. Ela edifica. Ela leva paz. Ela leva esperança. Então, eu conclamo você. Eu chamo você de novo. Faça a sua devocional. Olhe para Hebreus 4, 12. Esse texto maravilhoso que a gente acabou de ler aqui. Onde a palavra de Deus penetra. Vai lá na divisão, no âmago, no profundo da sua vida, do seu espírito e do seu interior. E que Deus te alimente com bons pensamentos. E que você jogue fora, em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem do Senhor. Deus te abençoe. Tenha um grande dia. Continuamos na luta, firmes no Senhor. E Ele tem renovado as nossas forças todos os dias. Obedeça tudo que as organizações de saúde estão anunciando. E estamos juntos. E quinta-feira, 8 da noite, horário Brasil, 7 da noite, horário Estados Unidos, vamos ter o nosso culto. Fique ligadão e convide seus amigos. Grande abraço. Deus te abençoe.